Surpresa Você disse assim pra mim Veio pra mudar a minha vida Um amor tão puro que eu não conhecia Veio existir Com forte O medo me atingiu Mas a cada dia que se passa eu sinto Que o mundo está ficando mais linda E a gente nem me mostrou Meu amor virou na luz E me deixou assim Cada vez que se mexe Brata um riso Meu amor virou urgente E me deixou assim Quando escuto seu coração Uma lágrima cai de mim Não vejo a hora de Olhar seu rostinho Saber ser parecido Comigo ou com seu pai Encostar você no peito Sentir o seu suspiro Com um choro Um sono que não vou ter mais Um son 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 Com um son Um son Um son Tete tuta, tete tuta, tete tuta Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui Dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas lembrei de quando eu era criança Brincando de boneca e sem querer querendo Já me preparando Pro dia que fosse você nos meus braços Pro dia que fosse você nos meus braços Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Se um dia o mundo ou alguém te machucar Prometo ser a sua casa o seu lugar Prometo fazer meu melhor Te proteger do mal pra não se sentir só Tudo que fiz até aqui foi por você Se sou alguém melhor Filha Você é um presente de Deus na vida da mamãe A palavra de Deus diz que antes mesmo da mamãe Imaginar que tava grávida Você já existia no sonho de Deus Sabe filha? Você é consagra de Deus A mamãe te deseja uma vida linda Uma história linda Que você sempre esteja no caminho de Deus Que você seja uma menina abençoada Que você já é tão esperta e inteligente A mamãe deseja as melhores coisas do mundo E a mamãe já tá sempre aqui pra te apoiar Tá meu amor? A mamãe te ama filha Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida É Você é a mais linda Papai te ama muito, tá bom? Você é a mais linda, a mais gostosa do mundo Papai vai fazer de tudo por você, tá bom? Papai te ama Beijo Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou livre em color e solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem Quem acolher o que ele tem E traz quem entender O que ele diz No giz do gesto, o jeito Pronto do piscar dos cílios Do convite do silêncio exibe Nem por razão ou coisa ou outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo No fogo O hielo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz céu cheiro e ar Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, têver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Segros feito Sinos trilho A infância terço O berço Do celular Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa ou outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter o jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo O gelo Vai queimar Pra você guardei O amor que nunca soube Dar o amor que tive E vi sem me deixar Sentir Sem conseguir provar Sem entregar E repartir Amém 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 Amém